O, o, o... O, o, o... O, o, o... O, o, o... Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mas como eu disse, Deus adivina, Deus adivina, Deus adivina. Eu vou desenvolver minha irmã de Stavos, meu nome é que na Paris, meu pequeno, meu pai de Zari, aqui por aí iria, vai falar com o papai aqui por aí iria pedir. O dia que a dito ali iria 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 regrair. Mas número não é o senhor. é a cheia, ele era 5 mil, ele era 5 mil, ele era 6 mil, ele era 6 mil, ele era 6 mil, então, ele era sem esprez, sempre ele era assim, desde o sainte esprez o programa que era o papo de la Sapa, porque ele era uma história, ele era uma jalousia, porque ele era negra, ele era, ele era assim, ele era assim, ele era assim, a jalousia, ele era decuridado, ele era assim, ele era 1 mil, ele era 3 mil, ele era meio- íbal, ele era assim, o grande prate arrivou, ele era 12 mil, ele era decisão, e se naimosole, ele era um estervós, ele era uma promessa, ah, rifou, hoje ele era, agora ele era, ele era como, dentro de 26 anos, o silenz, mete Когда iservós, ele era prejudicado, E aí ele vai dar as contas? E então? Ele vai dar as contas a reação mas a lessiférien do Congo para fazer uma fracassada para fazer uma ameaça E aí, porque eu digo sempre Congo é ali e é um periço Congo é ali e é um lessiférien Quem vai dar as contas? Quem vai dar as contas? Quem vai dar as contas? O Congolês que pagam tudo isso, não merece o mesmo governo de Bengisay. O meu irmão é muito bom. Exemplo, os que o Congolês são os que o povo de Juízo, onde há a ocupação, onde há o povo de Noir Noir, eles são os quebram, porque o povo de Cimetiê, o meu irmão é. Mas no Congolês é sem-versa, porque o Congolês é bom o Cabula, é o povo de Diablo, é o Lysiférien. Je persiste e je signe Congo eza li Pei a ba lisifere Eza Congo pei eza ba lisifere Batou mi telman mabe ba jaroze Bomo ni batoune nge bazali Ko finga rive kono Bomo ni batoune bazali ko salaba likita Contra rive kono Men li kambo Asali Initiative wa tu eza mabe te Vola pourquoi Congo eko bongate Ba ange bazali atake nan boca Congo Ba ange ba tu e si kamo kote nan boca Congo Ba demon ba leke bello bazali ko manifestee Nan ma kambo mabe Nan e kope ta vidyo pou nan koulou bakye nan Este vos ni akos Aza li L'om a respecte Aza la ki kaka musicien te Sete un artiste Estratege Aza la ideologie Sete pan africain Este vos ni akos a la ki kamit Ba nize mbole za la ba ideologie Yama ka sikole ka Alor a merite lo koumou Po lo bi akoma Ansetre Yare le jo ki tendi Loko la pe ban setre Nen Egypt antik Ba telema ki na ba jip Ba telema ki na ba rog Ve dire Po za la om siperyen Egypt Ve dire Esengeli Fola takitoko Paske forme Eza ban setre Na bisou pa salango Mindelete Nego be ta message Oyo Ba to bazali ko mikako Pietine Memoire Yeste vos ni akos Ba mwana nga be nga ka ba negre Aliene Ba za aliene Avegle Par la soumisyon kolonyale Ba za ba prodi Tre toksik pou l'Afrique Ba za mindele ndo mbe Ba proséda ka A chak seconde ki pas Esprima be Vala pou topo moni na kongo Memozo kali nga maki Ba kou kwa ke lo mbasu Paske kongo Eza ban demon ebele Eza li konou Kan mvoulouzia Mvoulouzi Gran mvoulouzi A joa pouvoir Poa brile To le kongole Oyo ba za ban demon O ba za ban Mové vouloir O ba za kontre Rive konu O ba za kontre Inosbi A uti kotonga Ba mwanda Kuna mbokane Ba kou ba telemi Ba demon nè Kale ne Peti wane amuke Aza ban ven 5 a A tongi Pou la premye fwa Ba mikolo ba za Ba salam Na kamborate Me baliba Bongo La bola mone Namabe Paske kongo Eza mboka Ba disiferyen Nganan solo Ban abino A bogo lo ba Me enjou Na kou ya Koutonga Ban dakou na kongo Sa fe 30 an A bounda Ka pon abino Ba peple kongole Bo pe singa Mersite Sa fe 30 an A tika liko Tjota en do larte Yan kite ya kongo O bin wousa liko Denda nango Wousa ba peple Di di diable Voila pourquoi Na lobi Boye Po na sou ki sa Message Kou na kou lo ba Boye Nzambe Akela Mabele Akela pe Ba to ramokili Ape sa ki Chaque nation Mabele pe na lang Ape sa ki Chaque nation Ba prophète Na ye Nzambe de monyak na cobele lá toule na chão Congolese moito no mundo, fo a djonga na terra ancestral nae yon munga la fo djonga na equatere o devoloper ango, ba frere no batika o sumbali, kolo a mai na gwende fo djonga equatere nzamba peça ou ma bele wana a peça ou pe lang, me fo vande na equatere yon moussoelifosi anacoma bod sua exemplenho soubi a tjonga na moca nae na terra ancestral fo vande na terra nae O bundela yango, o tonga yango, o devolope yango Yo mo louba fo, o vanda na kasai O eza la anpele lunda, eza gaya Partia ma bele moussa eza na Angola Partia ma bele moussa eza na Zambi Eza pire gaya, e ma bele za riche Foto na kasai, po, ba kasain, ba tika kotele ngana Ba tika ko zala ba nomad Yo ne Kongo, o zali na Kongo Central Ye bata yango, fo zala mo kondi na ma bele Ya ba ntele, ya ba ntele, ya ba ntele na yo Dekhi shasa eza li, terri ya ma ni kongo Fou zala mo kondi wana Yo fo gouverne ma bele na yo Fou devolope yango Koko sa na tele, koko sa la unification Pou na ko rekupere ba ma bele pe pe peple O ba sa na Kongo pra sa ville O ba sa na Gabon, o ba sa na Angola Eza ndre, ya de tout pwesa amonde Yango, a pe sa ki batu, ma bele pe na ba lang Boti ka ko 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 kote sa desordre Na ordre ya die tout pwesa Paske wani wosala satanik Desordre wana saladi mele wana Kongo ekomarchete Bota la wa grande kongo Batika ni sanpuvwa Bolibbo robani Bolibbo nyata bango na kachamboka na bango Bolibbo komande bango na kachamboka na bango Eske ministra ba ne kongo bazali Eske kishaseza mboka ya ba Yabangala, yabaswaili, yabaluba Non, kishaseza mboka ya ba ne kongo Fuelo baka ki kongo Nyoso nzamba pesa biso Bo siprime ango Bo nzali ko glorifiye ma profeta na biso te Nzamba na biso a kongo Bo nzali ko vandele Valo pukwa je deklar Mutu na mutua chonga na mboka na ye Yomungala chonga ne kwa te Bele la nzamba no, bele la vansai keno Loba langi no kuna ne kwa te Moluba chonga na kasai Bele la nzamba no, bele la nalangi na yo Vanda kuna na kasai Muswaili zala na goma Zala shongo renye kota ruanda Renye kuneza mapele te Defandre anwa fe kimiske Bo ti kate bakuwae koubo makabino Fou ko simba minu ki piko defandre Afeku veritable kiriti na ge Mou kongo ti kako vanda Ou linlami na katya ba village Ou vandele bible Je ve vou desaliener Po o se kwa na molimu Bo kufa depu osi longtan Bo linlami san pouvoi Bo sa ba farao Bo sa ba maître civilisation Min geneteng ba zon wana kongo B pod yan tukila Ba sa ba ka fa ma mou! To sei ba maître civilisation To sei na mbide congo Ca fa 200000 a Espéranse de vie Espérianse de sang Toi fa fa 80000 a Toi ta lagreichit Toi ta lagara Toi ta lagara Toi ta lagara Cofi Toi ta ba véritable kongo mani Fala porquê, nós temos um mensagem para lembrar que nós temos um produto toxico para o Afrique, em todas as instituições. Você não é indépendente espiritualmente, você não é indépendente politicamente, você não é indépendente econômica e você não é indépendente cientificamente. Nós temos que desenvolver na forma escravação. Nós temos que desenvolver na escola, que é a Côte-de-Noir, que é o examecibido em Mayene. Nós temos que desenvolver na política, que é a Côte-de-Noir, que é o exame de mensagem. Quando 60 anos, até 1$, que é o povo Kongole, que nós temos que sofrer, que nós temos que profiter estranho. Nós temos que desenvolver na religião, que é a Côte-de-Noir, que é o exame de Congo maledicción. Nós temos que ir para o Combo, que se torna o Combo. E se torna o Combo. Bando aqui. Nenhe be Europeia tomba. Bademona. Avaná. L'Oxidan. Po Europa é devolupé. Nako wano qui balekia. Ba Charoubaできia. L'essentiel valeu balekia na boca wana. Il y a troc esclaves. Basta la coloniser esclavize. Batue de panace. Basta a banleo tomorote. Basta a devolupo autant esclaves. Me boutu falé hasta la revolucion kiltera. Kilterrel. Nenhe męwa salakiam na Chin. Ako kite. A tiki va peple kongole. Nespris abe esclaves. e Zabazali koyu xa moquiliso. Voilà notre grand souci, notre grand problema. Na kanisi, ponalelo, nasukibue, Nazali Kobe, ta toujours, Melody, Melopin, Ester Vos, Nyakos, Oyo Azali, Bisoba na religio kitendi, foto-respecti. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL